Atrás é na casa, estamos aqui a filmar O que é que é esse, ok? Mambo é tão fixe, esperem a cena Vamos aqui nessa banda que não é xixi Mas a mandar para a cena, epá Espero que gostem da cena, então pronto É coisa Sempre a considerar, é nós na casa Homem é esse, homem que quer bolo Pronto, making off O no ilumo que aquece Mano Júlio, dá um rala É nós, é nós É por nada É o making off da cena Mas olha, para proteger a bateria do drone Ainda não lhe põe a subir Good, 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 good É, 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 é András é meu nome, poeta da cibernética Sabe como é que é? Um, dois, três O próximo é lá Quer dizer, vamos começar a variar De onde eu estive para cá Um, dois, três Um, dois, três Boa Boa Ya, tá nice, tá nice, tá nice Boa Valeu Aquele sorriso gostoso Yeah Boa O no ilumo que aquece É, 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 é No, dois, três Sois Apo Keira E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?